Que Deus te abençoe a você, Neste ano da querida, Muitas felicidades, Muitos anos de vida, Que Jesus abençoe Esse nosso irmão, Que Maria, o Padre, Entre o coração, É gostar de falar. É gostar de falar. É gostar de falar. É gostar de falar. Música Parabéns Léo! Dois meses do rapazinho acordou aqui, acordou a gente. Se descobriu todinho ficou com frio. Seis horas da manhã, seis e cinco da manhã. Hein rapaz? Bom dia! Bom dia! E esse é o nosso na cara pai. Hein rapazinho? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vai dormir de novo? Um cara na manhã? Vai dormir de novo? Cara na mãe! O que você quer de sua vida agora? Eita que sorrisinho! O que você quer de sua vida agora safadinho? Dois meses de novo? O que você quer de sua vida? Gostosa mãe! Quer festa? Hoje tem festa? Não! É festa! Vai dormir? Vai brincar? Vai dormir? Ou vai brincar? Vai dormir ou vai brincar? Não sei mãe! Estou pensando! Considero minhas opções! Saúde! Saúde Leonardo! Eita que mão gelada! Mãozinha pendurada estava gelada! Amor tão grande! Amor tão forte! Amor suave! Amor sem fim! Amor de novo! Fámanha que você despeja! Fámanha que você despeja! Fámanha que você despeja! Fámanha que você despeja! Quero saber! Eu não quero nem saber! 7h55 da manhã ainda! Caralho! Pô, passou, passou! Acordeu! Mamãe, acordei! na minha cozinha e aí galera tô indo aqui comprar os talgadinhos pra festa de léu já já depois vou atrás do bolo igual mês passado vamos fazer isso todos os meses até ele completar um ano o bichinho merece a gente tá muito feliz segundo mês dele graças a Deus tá bem cada dia é mais maravilhoso que o outro com ele tchau 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 Olha quem acordou, agora são meio dia dos dois meses do garotão, 12 e 2, tava dormindo até agora no colo do pai. E aí, Léo? Mamãe foi tomar banho, já já mamãe chega. E aí, Relongar? Como é até dois meses? Fiz muita coisa nessa vida? Tá curtindo? Você comeu o quê? Quem tá com essa boca toda suja? Tomou remédio foi? Tomou de puder. Tá gostoso do remédio? Eu vou pegar esse menino gostoso. Vou pegar esse menino gostoso. Eita! De que é esse narizinho? De que é esse nariz? E essa é a boquinha? Cadê o sorriso que você esconde? Cadê o sorriso escondido? Cadê? Cadê? Aqui os aparatinhos. Tia Bela tá aqui ajudando novamente. Oi! Vai ter que fazer pro segundo sobrinho, viu? Eu faço. Me chamando. Aqui. Tem que ser tudo novo, viu? Não guarde nada. Não pode ter nada de segunda mão. Tem que ser tudo original. É. Aí. Enquanto isso, o Léo aqui do lado, olha como ele é bonzinho. Dormindo na cadeirinha sozinho, sem abusar ninguém. Só via, né? Preparação da festa dele. Aqui, bolas. Brigadeiro que o Mabel que fez. Essa aqui é prendada. Mamãe resolveu se juntar aqui a nós. Eu tava aqui o tempo todinha. Tá? Vem porque você não tava aqui antes. Eu tava muito mais feio do que eu estou agora, né? What? Esse barulho de 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 barulho A bola vai ficar muito forte, né? Vou ser sempre linda, meu amorzinho. Aí sabe o que vai ser camarinda, porra. E aí, Léo tomando banho? Vai se arrumar pra festa. Pega a câmera, Léo. Pega. Acabou aqui o banho. Agora pinteando o cabelo. Sentadinha. Tá conversando, meu amor. Já sabe o que vai ganhar agora, né? Cheiroso. Quase pronto pra festa. Beijo pra câmera. Mua! 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 aqui ó as primeiras visitas já chegaram e o ramon aqui ajudando e a bruna aqui ajudando aí ela veio aqui ajudar aqui com o menino para eu tô fazendo aqui a moda pediu E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto